Estamos em frente a DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Limeira para falar de um caso que movimentou as redes sociais entre ontem e anteontem. O caso da idosa desaparecida que recebeu uma ligação de um golpista que afirmava estar com sua filha sequestrada. Nós vamos conversar com o delegado da DIG, William Mark, que tem mais informações a respeito do depoimento que a senhora deu aqui na DIG hoje à tarde. Como que foi o depoimento da senhora? Ela explicou para a gente passo a passo, desde o momento que ela recebeu a ligação. Nós fizemos todas as anotações devidas e, nesse momento, ela está em campo, fazendo diligência com nossas equipes, mostrando o percurso que ela fez, tentar identificar as pessoas que ela parou para pedir informações. E isso pode possibilitar que nós identificamos algum veículo seguindo, ou a gente identificar que o percurso que ela fez realmente é o mesmo que os marginais queriam que ela fizesse. Nós precisamos confirmar alguns detalhes para corroborar, para comparar com os indícios que nós temos, porque ainda não está totalmente esclarecido a participação de alguém fisicamente, ou se toda a manobra realizada durante todas essas horas em que ela esteve desaparecida, ela estava sozinha. Então, em algum momento, ela disse que tinha alguém, em outros momentos ela disse que estava sozinha, e, em alguns momentos, ela acha que determinadas pessoas e veículos que ela viu seriam dessa quadrilha. Então, nós não podemos, até o momento, afirmar nada disso, só podemos falar realmente com convicção a hora que as equipes retornarem e apresentarem o relatório da diligência. Então, ela falou que ela não estava sozinha, mas, em alguns momentos, ela falava que tinha alguém com ela. Ela descreve alguma coisa a respeito dessas pessoas? Não, não. Ela acha que estava sendo seguida, acompanhada, observada o tempo todo. E nós precisamos esclarecer também onde é que foi parar os objetos que estavam em poder dela. E ela fez vários depósitos. É possível saber o quanto que ela perdeu? Não, nós não sabemos esses detalhes, não tem nada confirmado. Estamos ouvindo também muitas coisas, mas, enquanto não tivemos as provas nas mãos, a gente não pode ter nenhum comentário a respeito disso. E é possível saber de onde vieram as ligações do golpe? É, isso já desde ontem cedo nós já tínhamos conhecimento, nós fizemos todas as consultas necessárias e nós sabemos que ela recebeu ligação, as ligações recebidas tanto pela senhora como pela filha, pela família, são provenientes do estado do Rio de Janeiro, lá na região de Bangu. E agora cabe nós terminarmos a investigação para saber se, além de pessoas falando do estado do Rio de Janeiro, se tinha pessoas também presentes aqui na nossa cidade acompanhando essa vítima, ou se apenas esse acompanhamento seria fictício, só na cabeça da vítima ou não. E é possível afirmar se ela ficou sozinha durante esse tempo ou se alguém fez alguma ameaça a ela? É, nós não sabemos ainda, nós temos algumas informações, algumas deligências que estão sendo feitas, tentando levantar aí imagens, monitoramento, mas nós até o momento não podemos dar certeza de nada. Então, o depoimento dela pode acontecer hoje ou então, se ela não estiver em condições, será passado para amanhã? É, exatamente, eu tenho conversado com a família e tão logo ela tem a condição de conversar com a gente, a família vai trazê-la até a delegacia e a gente vai inquirir novamente, né, para tirar algumas dúvidas e redirecionar as investigações que já estão em andamento. Muito obrigada pela entrevista. É, eu que agradeço. Muito bem, conversamos então com o delegado da DIG, William Mack, Ana Paula Rosa, para a Educadora.